Este é o Ademir ainda Mauro, a posição pareceu normal Opa! Deu o juiz ou não deu? Ele marcou a penal máxima do Gale, em cima do Mauro Quando o Corinthians atacava, foi apanhado de surpresa E o rei vai sedentar pela área adversária Na velocidade do sindicato, pelo menos o que está próximo ali Mãos à cintura na risca que marca a área Partiu Zé Carlos, atenção, tá aí o primeiro gol São Paulo 1, Corinthians 0 no Morbi Zé Carlos na pena de penalidade máxima Na abertura da contagem, no clássico Corinthians e São Paulo Pelo campeonato nacional de futebol 0 São Paulo Volta cobrada Um cruzamento sai Chance Uh! Lance no poste Corinthians em exercício com o Tião As voltas com o Mauro Ganhou o Mauro Bateio E se consagrou O Getúlio pênalti em menos de 5 dias O São Paulo fez coletivo no nacional São Paulo venceram o time do nacional Viu um pênalti dado pelo Vinícius E bateu, o Getúlio pegou Então a sua estreia pega um pênalti Agora valendo realmente muito Escanteio Cobrado O Getúlio de novo Vem Vladimir Visão da área Marco Antônio entrando Chance Aí o empate Marco Antônio na Washington Me pareceu Washington Vem aqui comemorando Um a um no placar do Morumbi Além do campo normal O Corinthians No ocaso da partida Faz o empate Depois de persegui-lo durante quase todo o jogo Corinthians 1 São Paulo 1 No Morumbi